Mais de mês, Alexandro, ele tentou Bolanhos, Felipe se atrapalhou, Bolanhos é a rede! Gol! Bolanhos, pra balançar a galera colorada! O Felipe se atrapalhou, Bolanhos não, o Equatoriano colocou na rede do Vanderlei, abrindo o placar do Veracuil, Bolanhos! Internacional 1, Curitiba 0! O Tite chegou a ser perguntado, Vilma, sobre a situação do D'Alessandro, que ficou fora várias partidas do Internacional, se recuperando de um problema na coxa, depois desse ataque. Tentativa ali do Internacional de novo, Alexandro, o Bolanhos está esperando o passe e é a rede! Gol! Bolanhos, pra balançar a torcida do Internacional mais uma vez! Jogada do Alexandro, de novo não havia impedimento, o Alexandro rolou pro meio, o Bolanhos só fechou por ali, pifado o Bolanhos, colocou na rede! Internacional 2, Curitiba 0! Canta o torcedor do Internacional na expectativa da final da Copa do Brasil, olha a chegada do Gioliano, a sobra com Bolanhos, é a rede! Gol! Bolanhos! Três vezes Bolanhos no Beira-Rio, pra balançar a galera colorada! Cruzamento do Gioliano, o Cleiton não conseguiu tirar, Bolanhos de primeira, colocou na rede! Internacional 3, Curitiba 0!